Olá pessoal, tudo certinho? Vamos fazer hoje um look inspirado na Manoela, da novela Araguaia No último episódio ela apareceu com uma maquiagem com bastante brilho, igual essa daqui É uma maquiagem inspirada nela E eu espero que vocês gostem, porque é um look fino, coisa fina Então é o seguinte, eu já passei um primer na minha pálpebra, que é um corretivo cremoso Pode ser aquele de bastão, de potinho Espalhei, e aí eu vou usar a paleta Diamante, que faz tempo até que eu não uso ela em vídeo E eu vou começar com esse tom aqui, ó Ele é um cinza meio azulado E o legal da paleta Diamante é que ela tem bastante brilho já Mas mesmo assim eu ainda vou acrescentar um pouco mais de brilho nela Então eu vou pegar o pincel E vou depositar a sombra Que sombra que tem brilho, gente? Cuidado na hora de colocar Você coloca e começa a esfregar ela assim, a fazer movimento de vai e vem O glitter todinho cai, tá? Deixa eu dar um zoom aqui pra ficar mais fácil Aí Ó Você vai com ligeiras batidinhas Delicadamente Colocando a sombra mesmo em toda a sua pálpebra móvel Aí em seguida eu vou pegar com o mesmo pincel Esse aqui do final Que ele é meio... como se fosse um preto com glitter fruta cor Furta cor, não é fruta cor, é furta Mas eu falei furta e falaram que eu tinha falado fruta e ficou uma discussão geral E não precisa, né? Com glitters coloridos Ó, aí eu vou colocar um pouquinho aqui no cantinho E vou esfumar bem de leve Já puxando assim, ó Faz como se fosse um movimento de arco Corra aqui no canto Varra em cima da pálpebra, ó Dá umas puxadinhas E aí faz uma voltinha em cima do coco Ó, faz até aqui na frente, tá? E já vai mesclando esse mais escuro No azul que você colocou Aí eu vou pegar um pincel bem fofinho Esse aqui é do kit de vermelhos Que vende lá no Pink Gloss também E eu vou pegar uma sombra que tem um marrom meio acobreado Que é essa daqui, ó Dá pra ver? Essa daqui E vou pegar só um pouquinho com esse pincel fofinho Pra eu conseguir esfumar isso tudo Que aí faz o efeito, um degradê bem bonito E fica com uma cara de maquiagem fina Ó, passa o marrom até no canto Volta Mescla bem Pra eu aumentar o poder do brilho Eu coloquei um pouco mais de glitter Eu já vou mostrar pra vocês Ó, apliquei, tá? Ficou um degradê bem legal Aí com o outro pincel Eu só vou pegar um pouquinho desse branquinho Que tem aqui Que também é com brilho Eu vou usar tudo com brilho hoje Esse aqui Se você quiser colocar um branco opaco Aqui em cima pode Mas eu vou colocar bem pouquinho mesmo Só pra dar uma iluminadinha Se você não gostar muito Você tira o excesso Assim, ó Com o dedo Só pra deixar um pouquinho iluminado, tá? Olha esse brinco da Ludora Que lindo Meus acessórios são sempre da Ludora Boutique, tá gente? Aí eu vou pegar um outro pincel menorzinho Do que de 18, branco e rosa E eu vou pegar esse primeiro azul Que eu usei na pálpebra móvel toda praticamente E vou passar ele aqui embaixo Assim Até lá no final Assim Aí agora a gente vai pro lápis Vou pegar um lápis Para olhos pretos da Yes Cosmetics E vou aplicar em toda a linha d'água Até no cantinho Mas deu pra notar Na maquiagem dela Que ela não tava usando delineador não, tá? Era Bastante máscara Bastante máscara mesmo Ah, antes você me pergunta Eu já passei na sobrancelha A máscara em color Só pra deixar minha sobrancelha assim Bem Penteadinha Os fiozinhos organizados, né? Aí Vou pegar então A máscara Vou usar a Love Alpha Porque ela consegue realmente Deixar meus fiozinhos enormes Aí eu vou passar a Love Alpha E vou até acelerar aí rapidinho, tá? Pra passar rapidinho Mas é uma camada dessa E uma camada dessa Pronto, ó Cílios enormes Aí eu vou pegar aqui A paleta de blush Pra eu poder passar Um pouquinho de blush Eu já tinha Feito a pele Feito algumas correções Com aquele pó mais escuro Mais marrom Aí eu vou pegar Na paleta de blush Um tom mais rosadinho Assim Eu vou usar um pouquinho Desse aqui, ó Que ele é um rosa Meio pêssego Que eu adoro ele Quando a gente fala Que as paletas Tenham muito parecido Mas não são parecidos, gente Se você olha de perto Cada um tem um tonzinho Assim, um pouquinho Mais pro rosa Um pouquinho mais pro pêssego Isso ali, ó Ficou luxo, viu Luxo, luxo mesmo Adorei Aí Eu vou Pegar um pouquinho Do pó iluminador Esse aqui é um pó iluminador Da Sephora Da Sephora Ele é bem leve Eu vou usar com o mesmo pincel Pra blush Que eu acabei de usar Ó, ele dá um ligeiro shimmer Mas é bem levinho Um brilhinho assim Uma carinha fina E aí na boca, gente Eu quero usar algo nude Então eu decidi usar O Viva Glam Gaga Que é o gloss Da MAC Ou MAC Não importa O que importa é que a MAC é boa Que é esse aqui, ó Ele parece mais um batom líquido Mesmo do que um gloss Porque a cobertura dele é ótima Isso Ó A boca ficou bem nude O olho é um destacado E eu vou colocar um pouquinho mais de glitter No meu olho Deixa eu só pegar o glitter aqui Onde foi que eu coloquei o glitter Aqui Eu vou usar o glitter Da Do Boticário Aquela da linha Capricho Que é o Sombra e pó glitter Tá? Que eu adoro esse glitter E eu vou pegar só um pouquinho E vou depositar assim por cima Espalhar delicadamente Pra não borrar nada E só pra arrumar meus cílios Deixa eu pegar o pincelzinho Pra cílios aqui Desse Ainda não tava bem seco E acabou Embatumando Aí Aí Agora sim Então, gente Opa É esse meu look Da Manoela Da Araguaia Um olho bem esfumadão Com bastante brilho E eu espero que vocês tenham gostado E um beijo E até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto